Então, meus amores, para a nossa receitinha de hoje, já cortei aqui em pedaços, tá o gengibre. O gengibre também já é um famoso aí em nosso canal, tá? O gengibre, gente, ele é maravilhoso porque ele contém óleos essenciais, ele é um anti-inflamatório, antisséptico. O gengibre também, gente, ajuda na circulação sanguínea do couro cabeludo, estimulando assim o crescimento saudável dos fios. Ele promove uma hidratação natural nos fios, ele também proporciona brilho, combate a quebra, a caspa, dá volume e fortalece os fios. Então, nós vamos fazer o nosso co-wash hoje. Eu resolvi estar utilizando ele de outra maneira, que eu já utilizei há tempos aqui com o creme Cachos da Escala, o azul, tá? E vou utilizar ele da mesma forma hoje. Eu poderia estar ralando ele, só que ia dar mais trabalho, ia demorar mais, vocês têm pressa em ver vídeos. Então, eu já cortei ele em cubos e vou fazer a receitinha. Vai ser um co-wash para crescimento. Eu quero utilizar ele no meu couro cabeludo, então eu vou fazer um co-wash. Que assim, eu já vou lavando o cabelo e tratando. Porque no meu cabelo o gengibre traz uma hidratação bem grande, tá? E um brilho extraordinário. Então, o creme base de hoje é esse daqui, o Dona Escala, que vocês sabem que eu amo. Tem resenha no canal. Ele é um creme liberado, dois em um, né? O que eu irei fazer? Eu irei liquidificar esse gengibre só para tirar o sumo. Então, eu vou colocar bem pouquinha água. Equivalente a 50ml ou 25ml, tá? Eu falo para vocês e volto. Não vou gravar porque vai ficar grande o vídeo, amores. Eu coloquei 50ml de água. Então, eu liquidifiquei ele. Agora, eu vou coar aqui dentro, tá? Ó, ó. Vou apertar bem esse sumo. Olha, gente. Carla, eu não tenho liquidificador. Como que eu faço? Pode estar ralando, tá? 5cm aí do gengibre colocando aqui dentro. Só que para co-wash, ele vai incomodar na hora de lavar. Se vocês não se importarem, pode estar fazendo dessa forma. Ó. Ficou assim. Ficou bem amarelinho. Vou mostrar para vocês. Ficou na tampa. Ficou bem amarelinho. Ficou bem amarelinho. E nós iremos estar utilizando como co-wash ou como um tratamento, tá? Como uma hidratação. E lembrando que faça o teste no couro cabeludo, tá? Se você for alérgico ou tiver alguma irritação no couro cabeludo, não pode estar utilizando. Faça um teste antes. E se você estiver lactante ou estiver gestante, não pode estar utilizando. E nem crianças. Então, bora lá. Música Estou aqui eu numa sequência de finais aí. Por que? Fiz a tintura. Fiz o tratamento. Fiz a finalização. E fiz o co-wash. Então, é assim. O resultado do co-wash foi esse daqui. Nem parece que o cabelo foi dado uma tintura. Olha. Eles já estão sequinhos. Então, é assim. Co-wash maravilhoso, né? Refrescante. Refresca bem o couro cabeludo. Vocês viram aí eu lavando o cabelo com eles. Por que apareci no vídeo já com o cabelo molhado? Porque eu tirei a tintura. Porque eu fiz uma tintura. E eu fiz os cuidados nesse mesmo dia. Eu fiz vários vídeos nesse mesmo dia. Fiz a coloração. Tirei com o co-wash. Depois eu fiz a fitase com a escova polvo que vai aí pra vocês. Não se esqueçam de estar se inscrevendo se vocês gostaram. Tá bom? Compartilha esse vídeo com mais gente. Quem sabe aí a pessoa também vai... Vai fazer esse tratamentinho aí. Não vai ficar com o cabelo danificado, né? Porque a coisa pior, gente, antes de o cabelo foi o cabelo danificado. Meus cabelos estão 100%? 80%? Não. Eu digo que tá 60%, 70%. Porque eles não são assim. Eles ainda estão com as cutículas abertas. Precisa muito da reposição de massa ainda. Precisa de dar mais. Uma carga aí. E ele de selagem. Tá bom? Então é muito importante a gente estar cuidando do cabelo antes. Tá? E depois. Antes eu não passei os cuidados porque já tem, gente. Eu vou deixar aqui abaixo linkado o banho de brilho, os tratamentos que eu faço com tintura e tonalizante no cabelo pra vocês conferirem, tá? E caso for tingir em casa, não se esqueçam de estar fazendo o teste da mecha. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de estar avaliando o vídeo, deixando a opinião de vocês, ó. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.